Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Fiquem até o final do vídeo. O vídeo está incrivelmente incrível hoje. Vamos andar 47 quilômetros na M101 pela Nacional. Vamos passar na cidade de Resende e vamos até Lamego, distrito de Viseu. É uma cidade linda, encantadora e pelo caminho tem cada lugar incrível que vocês não podem perder e vou mostrar tudinho para vocês. Vou compartilhar tudo. Então, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Hoje vamos ter uma participação especial da Márcia Henrique Vlogs na Inglaterra. Os vídeos dela são incríveis também. Ela faz muitos vídeos, vlogs dela lá na Inglaterra e também faz receitas. Olha, é muito legal. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela e ela vai se apresentar para vocês. Então, fiquem até o final do vídeo que vocês não vão se arrepender. Está muito legal o vídeo hoje. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou portuguesa e moro na Inglaterra e estou aqui a convite da minha amiga Luciana para eu me apresentar no canal dela, a família Carvalheira em Portugal. Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade que me estás a dar de eu poder me apresentar no teu canal. Gosto muito também de assistir os teus vídeos. Tens uma família muito linda e assim, olha, eu tenho um canal no YouTube pessoal que é Márcia Henrique Vlogs. Eu faço vlogs aqui na Inglaterra, faço receitas de bolos, culinária, passeios, tem muita variedade aqui. Eu convido-vos a visitar o meu canal. Se vocês se identificarem comigo, inscrevam-se no canal, ajudem o meu canal a crescer e mais uma vez, obrigada, Luciana, pela oportunidade. Que Deus vos abençoe muito em Portugal, que sejam muito felizes e gostaria de um dia vos conhecer pessoalmente quando eu for para Portugal e um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Então, gente, como eu estava falando para vocês, é um lugar encantador. É um lugar aonde eu quero voltar com mais tempo. Tem cada lugar, cada casa linda, cada paisagem. É um lugar mais lindo que o outro, sabe? Fica até difícil de eu falar para vocês. A gente vai passar pela cidade de Resende. É uma vila do Distrito de Viseu. Eu vou estar mostrando para vocês quando a gente chegar lá. A gente vai estar andando em torno de 47 quilômetros de Baião, da nossa casa, até Lamego, né? Até a cidade de Lamego, Distrito de Viseu. A gente está indo pela N101, que é a Nacional. Também tem a opção de ir pela autoestrada, né? Que aí paga a portagem e tudo. Para quem vem do Porto, das outras cidades, talvez seja mais fácil ir pela autoestrada. Para nós que estávamos em Baião, já era mais fácil a gente vir aí pela nacional mesmo, né? Porque aí a gente já tinha, já fica bem mais perto para nós, né? A árvore especial que tem na casca seu principal produto é o sobreiro, uma espécie de carvalho, do qual se extrai a cortiça. Com esse produto se fabrica muitos produtos, como a rolha, e é extraído de nove em nove anos. É muito interessante, né, gente? Essas aves tem que ficar muito velhas e quando eles extraem, eles marcam um número, né? Do ano que foi tirado, para poder tirar novamente. E é por lei de nove em nove anos aqui em Portugal. Olha essa vista maravilhosa que temos aí. Vou deixar vocês só com a vista, sem falar nada, só para vocês também curtirem esse momento lindo. Agora, gente, estamos na cidade de Resende, a capital da cereja. Tem muita cereja pelo caminho, é muito bonito de ver. Eu não vi carregada, né? Eu não vi carregada, né? Só vi as árvores, né? Mas é muito lindo. E é uma vila do Distrito de Viseu. Ela fica entre, né, Baião e Lamego. É uma cidade muito bonita. É uma cidade onde se tem muita coisa para se ver. Na verdade, eu acho que todas as cidades, todos os lugares aqui em Portugal, tem lugares muito bonitos, né? Tem lugares encantadores para estar visitando, curtindo as paisagens. E é uma cidade bem calma. Aqui se tem o Pingo Doce, se tem o Continente. Se tem bastante coisinhas, assim, interessantes também. É uma cidade montanhosa. E é uma cidade ótima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E até a próxima. E que se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Como Deus é perfeito, né gente? A gente olha assim. Olha quanta pedra. Olha isso. Olha o Rio Douro. Lá é o Rio Douro. Aqui é o Rio Douro. Olha que coisa linda. Olha as nuvens. As nuvens nas montanhas. Imagina isso daqui no inverno. Como que não deve ser? As crianças já estão explorando lá já. Olha. Olha que lindo. Olha as nuvens. Mas aí para vocês não acho que não dá para ver muito. Mas está a coisa mais linda as nuvens. Olha para cá. a requalificação da zona envolvente no nicho de Imaculada com Coração de Maria. Oi mãe. Oi. Olha. Tudo feito em pedra. Só montada. Esses muros de pedra. Aqui é uma escada. Olha. A gente está vindo para aquela estradinha aqui. E vai descer. Descalço, né? Pedrinho. Olha que lindo. Olha. Olha. Olha as pedras. Olha. Tem uma mesinha aqui. Aqui tem uma aldeia. Olha. Olha. Olha que lindo. Vamos subir aqui na Santa. Olha. Ali. Você já ganha mais coisa de lá. Grande. As informações. Olha que coisa mais linda. Que visão maravilhosa. Olha. Que lugar lindo. Um lugar de paz. Tranquilo. Uma paz aqui. Esse vento batendo no rosto. A gente vai passar naquela estradinha ali. Aqui, olha. para ir embora. A gente vai passar aqui. Vai passar por essas vilas aqui. Acho que não sei se é uma vila ou é uma aldeia aqui. Alguma coisa assim. Eu nem sei como que é. Aí a gente desce. Vai lá. Não está aquele carro. Uhum. Vai para lá. Acho que não vai ser aqui. Vai lá. Vai sair por lá já, né? É. Aqui, olha. Sai lá em cima, lá. Nessa ruazinha aqui, eu acho. Não tenho certeza. Aqui é o rio Douro. Já está um ventinho bem friozinho. Ainda bem. Olha. Tem gente que mora aqui pertinho e nunca viu esse negócio aqui. Uma casinha bem aqui, olha. Tem um carro lá. É para ter morador. E ali também tem morador. E ali, ali atrás, aqui. Uma casinha bem aqui, olha. Imagina no frio ali. Meu Deus. Olha o que eu achei, mãe. O que você achou? É de tercinho, eu acho. Os meninos já estão até com o pé no chão.